Só vim me desculpar, eu não vou demorar Não vou tentar ser sua amiga, pois sei que não dá Você vai me odiar, mas eu vim te contar Que faz um tempo eu me meti no meio do seu lar Sua família é tão bonita, eu nunca tive isso na vida E se eu continuar assim, eu sei que não vou ter ele te amar De verdade, e a culpa foi minha, minha responsabilidade Eu vou resolver, não quero atrapalhar você O preço que eu pago é nunca ser amada de verdade Ninguém me respeitar nessa cidade A morte não tem lá A morte nunca vai casar O preço que eu pago é nunca ser amada de verdade Ninguém me respeitar nessa cidade A morte não vai ser fiel A morte não usa aliança e véu Sua família é tão bonita, eu nunca tive isso na vida Se eu continuar assim, eu sei que não vou ter ele te amar De verdade, e a culpa foi minha, minha responsabilidade Eu vou resolver, não quero atrapalhar você E o preço que eu pago é nunca ser amada de verdade Ninguém me respeitar nessa cidade A morte não tem lá A morte nunca vai casar E o preço que eu pago é nunca ser amada de verdade Ninguém me respeitar nessa cidade A morte não vai ser fiel A morte não usa aliança e véu Se puder, dá um curtinho aí Pode ficar à vontade Obrigada